Velozes e Furiosos 9 continua a busca exagerada da franquia pelo absurdo, G1 já viu. Vin Diesel, Michele Rodrigues e sua gangue de motoristas transformados em super-espiões, retornam em nova trama sem sentido mas cheia de ação. Filme estreia nesta quinta-feira, 24. Velozes e Furiosos 9 estreia nesta quinta-feira, 24, nos cinemas brasileiros, e é, como se podia esperar, o filme mais exagerado e absurdo de uma franquia famosa por sua busca incessante por cenas cada vez mais exageradas e absurdas. Infelizmente para Vin Diesel, Michele Rodrigues e sua gangue de motoristas transformados em super-espiões mercenários, uma velha máxima se faz presente. Quando tudo é absurdo, nada é absurdo. Mesmo com uma história sem pé, nem cabeça que serve apenas de desculpa, para conectar cenas de ação grandiosas e explosivas, é exatamente o exagero que deve garantir o retorno e a satisfação dos fãs da série. Em Velozes e Furiosos 9, Dom, Diesel e seus amigos se reúnem mais, uma vez para impedir que uma arma extremamente poderosa caia na mão de vilões, que ameaçam o mundo inteiro. O grande problema da vez, é que eles são liderados por Jacob Toretto, John Cena, irmão mais novo do protagonista, que curiosamente tinha sido esquecido nos oito capítulos anteriores da série, por mais que o herói repita a exaustão e a importância da família. O filme também dá um jeito de meter o retorno de um dos favoritos dos fãs, Ahn, Sung Kang. Todos pensavam que ele tinha morrido em um atentado. Há tempo ainda para retratar pela primeira vez, o acidente que tirou a vida do pai dos Toretto. Com tudo isso, parece até que as quase duas horas e meia de duração se justificam, mas não é bem o caso. A trama cheia de clichês e surpresas das mais previsíveis fica esmagada entre longas cenas de ação com pouca explicação além da ideia de que vai parecer legal no cinema. Até mesmo a ida a um destino sonhado há anos por fãs da série no fim é pouco inspirada e não sobrevive a dez segundos de escrutínio. Nem o lado mais família, que geralmente segurava bem, o aspecto dramático das narrativas cada vez mais megalomaníacas, se salva. Infelizmente, por mais que o antigo astro da luta livre americana John Cena já tenha mostrado carisma em filmes de comédia como Descompensada, 2015, e não vai dar, 2018, ainda lhe falta a experiência de um Duane Johnson, que fez caminho parecido na carreira, para sustentar momentos mais complexos. E os flashbacks que chegam tarde, a formação de Dom, a morte de seu pai, trazem atores que não se esforçam muito, para parecerem suas contrapartes mais velhas, não ajudam. Mais uma vez, é importante destacar que nada disso, deve impedir o entretenimento, de quem está comprometido desde 2001 com a franquia. Principalmente depois do quinto episódio, de 2011, a ideia foi esquecer das corridas de rua, e elevar o time de astros a um status semi-superpoderoso. Tanto que desde então a série conseguiu suas maiores bilheterias. Quem quer mais é ver Dom de camisetinha branca enfrentando um exército no meio de uma selva latino-americana, ou até que a trupe vá ao espaço e conquiste novos planetas, não tendo que reclamar do nono capítulo. Mas aqueles que se lembram com uma certa saudade de conhecer o campeão de um quarto de milha, e da época em que a maior ameaça à turma eram caminhoneiros armados, podem se sentir, com razão, cada vez mais esquecidos. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.